Eu vou começar esse vídeo com uma frase ousada, de impacto, porque é possível que o lutador número um peso por peso do UFC, o campeão Slam Mahashev, não seja o melhor peso leve do mundo hoje. E ainda que essa teoria seja furada, pra mim já tá claro que é por uma questão de timing, pelo uso da palavra hoje. Porque ontem descobrimos que o potencial do menino Usmanur Magomedov, de apenas 26 anos, supera tudo o que já vimos vindo do Daguestão. Em outras palavras, com essa idade, nem o Habib, nem o Slam tinham um nível próximo do que ele tá mostrando no Bellator, nem enfrentavam o mesmo nível de competição. Vamos lá, vamos desembrulhar. Usman já é campeão dos leves no Bellator desde 2022, quando tinha 24 anos. A vitória ontem, em San Diego, Califórnia, foi a sua terceira defesa de título. E olha que teve aí uma suspensão por doping no meio do caminho. Só que os adversários anteriores, ou eram desranqueados, ou coroas, rapaziada, no fim da carreira. Brent Primos tá com 39 anos, Ben Henderson 40, Patrick Pitbull 38. Então o que carecia era teste com um top na flor da idade. Antes pra deixar claro, passar por Primos, Ben Henderson, Pitbull, é um baita feito. Tudo ex-campeão do mundo, experiente, e o garoto não passou nenhum aperto, né? Tava 17-0 sem ter perdido um único round. Pois bem, Alexander Shabili, finalista do GP dos leves no Bellator, era o cara pro serviço. Um top na flor da idade. Porque a gente tá falando de um mestre de combate samba, que além do mais é um baita striker. A base dele foi no Karatê. Shabili tava 24-3 no MMA, não perdia quase 10 anos, invicto no Bellator, inclusive nocauteando o brabíssimo Tofik Musaev, ex-campeão do Ryzen, que eu achei que dominaria a divisão. Resultado, 5-0 pra um jurado, 4-1 pros outros dois. Passeio no teste mais difícil da carreira. O Usman quase finalizou a luta pelo menos umas duas vezes. De verdade mesmo, não tenho certeza se hoje o Armand Sarukan venceria o Shabili. E o Usman fez isso com o pé nas costas. Shabili tem 31 anos, tá no auge da comunhão força com experiência. O garoto é subdesenvolvido, tem pelo menos uns 5 anos de margem de crescimento. Quem acompanhava o blog do 6º round lembra que quando vi Max Holloway com 25 anos sobrando, contra o Ricardo Lama, escravei ali que ia ser campeão do mundo. E apesar do Havaiano ser super impressionante desde novo, não acho que na época ele tinha o nível que o Usman tem hoje. O moleque é simplesmente bom em tudo. Um puta striker criativo, com todos os golpes, trocando nas duas bases, com o Chute sendo carro-chefe e grappling no Magomedov. Pra quem nunca viu, é o Zabit Magomed-Sharipov mais novo, um pouco menos contundente, mas que não cansa. Já foram 3 lutas de 5 rounds. Em todas, ele venceu o 5º assalto. O Usman ainda tem 1,81m de altura, é alto pro peso leve e não há qualquer problema no corte de peso. Ele chega mais fácil do que o Islan e o Habib. A gente já tinha ouvido o Daniel Cormier e o Javier Mendes dizendo desde sempre que ele era o mais naturalmente talentoso de todo o clã. Só que agora a gente tá vendo, a promessa virou realidade. E o moleque tá com fome. O próximo passo, no curto prazo, é o seguinte. Parece que vai ter um evento da PFL em Dubai, no mês de janeiro, e ele já pediu o AJ McKee. Outro fenômeno, filho do ex-lutador Antônio McKee. Provavelmente o melhor lutador que o Bellator construiu desde o zero. McKee é 22-1, ex-campeão peso pena, invicto no peso leve, o cara que finalizou o Patricio Pitbull. E tá mais pronto, tem 29 anos. Não sei se é um desafio pior do que o Xabili, mas pode muito bem ser. O lance é que 1, pelo que o Usman fez ontem, vai ser favorito. E 2, se passar pelo Maquis e conquistar a quarta defesa de título, meio que acabou. A divisão tá limpa. Sobraria só o Gazi Rabada 9, brabo, favoritíssimo a conquistar o GP dos leves esse ano na final contra o Brent Primos. Mas eles são companheiros de equipe. Rabada 9 treina com o Habib e com seu Abdumanap desde 17 anos de idade. Aí a gente passa a projetar o longo prazo. E lembra que o Slan já disse publicamente que tirando o Habib aposentado, o Usman era o seu treino mais difícil. Habib, aliás, todo bobo com o sucesso do priminho, disse o seguinte dentro do cage, abre aspas. O Usman já é um dos melhores pesos leves do mundo. Eu fui antes, agora é o nosso irmão o Slan e o Usman é o próximo. Ele vai provar isso. Essa é a nossa dinastia. E quando o Habib diz que ele vai provar, não é uma mera frase inocente. Ele só não pode dizer a frase completa dentro do cage da PFL. Mas o plano do pai, do mentor, Abdumanap Nurmagomedov sempre foi fazer uma escadinha no peso leve, formar os três melhores do mundo em sequência. Habib, Slan e Usman. Não aconteceu assim, teve um Charles do Bronx no meio, porque ele morreu, Habib parou e aí o timing não funcionou do Habib passar a bola pro Slan. Só que todos eles sabem que a única maneira de provar isso, de deixar claro, é com o Usman no UFC, o maior evento do mundo. Muita gente pergunta, por que ele não foi? Porque o garoto é precoce. Na hora que as propostas vieram, na hora de decidir, Habib ainda era campeão e Slan nem ranqueado era. Se a ascensão do Usman fosse rápida, e eles já imaginavam que seria, os caras iam bater cabeça. Por isso separaram. Só que esse mesmo mentor repetia que não queria atleta seu tomando pancada na cabeça com mais de 35 anos. E o Slan completa 33 anos agora em outubro e vinha falando mais e mais sobre mudar de categoria antes de se aposentar. Porque ainda rola uma pressão familiar, a mãe dele quer que ele pare, quer que a escute como o Habib escutou a mãe dele. Então essa brecha será aberta mais cedo do que tarde, talvez já pra 2026. O Slan não vai lutar até 40 anos. Aí beleza, o futuro adeus pertence, não dá pra projetar dois anos no MMA, vai que o Usman se lesiona, perde uma porrada de luta, tudo pode acontecer. Sair do Belator barra PFL como campeão também é muito complicado. Tem por exemplo a cláusula de renovação automática que manteve o Patrício Pitbull por lá todos esses anos. Mas se o garoto continuar nessa trajetória, continuar sendo esse trator e algum tipo de liberação facilitada foi negociada lá no início pelo sagaz Ali Abdelacis, que inclusive ajudou a fundar a PFL, boa sorte aos pesos leves do UFC em dois anos. Porque se eu não sei se hoje alguém, incluindo o Slan, conseguiria pará-lo, imagina se ele continuar crescendo. Ah Renato, você tá dizendo que o Usman é melhor wrestler do que o Slan? Não, o Slan é melhor wrestler. Mas ele é bom o suficiente pra parar as quedas. O Poré parou as quedas do Slan na última luta. Imagina o Usman que nasceu fazendo isso. E uma vez em pé, ele é melhor. Quem diz isso, não sou eu, é o Javier Mendes, campeão mundial de kickboxing, que treina ambos. Mas claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, alguém assistiu a luta do Usman ontem no canal Combate? Se sim, o que vocês acharam? Comenta livremente aqui embaixo se eu estou correto, se faz sentido essa linha de raciocínio, ou se entrei no hype e tô exagerando, tô completamente maluco. Deixa o like aí também, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube e não perde a outra resenha do dia de hoje, que eu falei, claro, sobre o Fight Night do UFC ontem, a derrota de Gilbert Durinho pra Sean Brady. Clica no link aqui do lado e confere. Também esteja com a gente uma hora da tarde ao vivo aqui no YouTube pro podcast do Sexto Round. Amanhã, segunda-feira, eu, André e Lucas Carrano, falaremos sobre os eventos do fim de semana e projetaremos o UFC na esfera, o pay-per-view do próximo sábado. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.